galera tudo bem pra quem não conhece solução no catilério esse aqui é meu canal e assim acho que você já percebeu que eu tô um tempinho já sem fazer vídeo né com os dias aí eu tô sem criatividade pra falar a verdade tô cansado né a gente é juiz cansa de internet de youtube né é eu realmente tô meio cansado meio sem criatividade sem ânimo com preguiça também é mas aproveitei pra fazer um vídeo falando sobre os testemunhas de Jeová né contando um pouquinho da minha história com essa religião né que todo mundo fala que é seita e tal eu particularmente eu Luciano vejo como uma religião muito legal uma religião muito boa uma religião onde eles têm uma doutrina muito rigorosa e isso faz com que a índole dessas pessoas com que é o caráter deles seja uma coisa legal seja uma coisa positiva é para para o convívio né numa sociedade então eles pegam muito isso em todos os os né sei lá eu não sei as expressões corretas tá gente eu não sei falar nada do que eles falam só tô contando um pouquinho da minha história com essa religião com 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 os testemunhas de Jeová né então eu era uma criança né eu tinha 8 9 por aí de 8 a 10 anos de idade mais ou menos eu tinha essa faixa etária depois prolongou por um tempo a mais por mais uns 3 anos por aí então é com essa idade com essa idade eu ia com na verdade vou começar do início né do princípio para vocês entenderem melhor é aqui eu moro num condomínio aqui em Nova Iguaçu no Rio de Janeiro né o portão fica sempre fechado mas entretanto é qualquer pessoa pode tocar o interfone e qualquer pessoa daqui pode abrir o portão lá da frente e e deixar as pessoas entrarem é os irmãos da testemunhas de Jeová eles sempre tocaram né a campainha e entraram para poder pregar né levar a palavra e todo mundo aqui do condomínio sempre concordou com eles sempre deixaram eles entrarem eu tinha aproximadamente isso de 9 10 anos mais ou menos e eles é entrou um casal né é chamado Valdemir 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 e a esposa dele né que eu não me recordo o nome agora e eles começaram a pregar né falar sobre é todas essas histórias para mim e para mim me parecia maravilhoso na época porque eu sempre gostei muito de história né eu fiz faculdade aliás de história não terminei mas é gosto 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 muito de aprender escutar histórias então eles começaram a contar várias histórias da bíblia e tal acabou com o tempo eu comecei a frequentar o salão das testemunhas de Jeová eles começaram a me dar aulas é dentro de casa né sobre a bíblia e tal explicando eu adquiri nesses anos né indo com eles é três livros né que foi um azul um amarelo e um vermelho se eu não me engano e falavam sobre diversas coisas né eu tinha um falava sobre um falava sobre a vida de Jesus né contando toda a história de Jesus que eu acho que era o azul e o amarelo falava sobre vários contos da bíblia né várias histórias é o vermelho falava especificamente sobre o apocalipse né que era o livro revelação eles acho que eles nem falam apocalipse eles falam revelação é enfim foi é muito legal esse período assim da minha vida né eu aprendi muita coisa legal com eles muita coisa mesmo eles me ensinaram a ser uma pessoa é totalmente verdadeira né mais ainda do que eu já sou né mais correto né até chato um pouco porque se eu gosto de uma coisa comigo reta ela tem que ser reta e se a pessoa desviar um pouquinho eu acabo me estressando bastante eu gosto daquela coisa bem né certinho então a minha experiência foi muito positiva com os testemunhas de Jeová eu fui um congresso com eles que eu pude perceber assim a forma como eles agem né com a família com os irmãos né com as pessoas que estão no ao derredor deles é muito legal é realmente como se fossem todos irmãos né todos uma grande família eles constroem os próprios templos deles na verdade são salões do reino né salões das testemunhas de Jeová então todos eles constroem eles não pagam pedreiros pintores nada disso eles mesmo fazem os irmãos se juntam e fazem é uma coisa é impressionante sabe eles se ajudam entre si se tem um irmão que que tá desempregado que precisa de uma ajuda eles vão lá eles ajudam sabe é muito legal é é uma coisa que eu acho que todos nós né independente de sermos testemunhas de Jeová ou não deveríamos seguir o exemplo deles nesse sentido nesse aspecto de de colaboração de ajuda mútua né uns aos outros isso é muito bacana da parte deles é eu tenho até hoje ó eu tenho eu 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 recebo né então a recebo deles né quando eles vêm aqui eu eu pego sabe muita muita coisa legal isso aqui são livrinhos né que gente me desculpa não saber o termo correto é sentinela isso aqui o nome é sentinelas né sentinela né sentinela que é esse folheto que fala sobre diversos assuntos né cada um contando sobre uma coisa diferente e e e assim eu esse é o meu ponto de vista o que eu penso que eu acho sobre os testemunhas de Jeová eu acho que são exemplos a serem seguidos é obviamente eu não concordo com tudo o que a religião prega mas a maior parte é muito correta é muito legal é um exemplo de de cidadania né de civilidade eu acho bacana demais eles são é estudiosos né na a maior parte deles são bem estudiosos e e é isso gente é esse foi o como eu não tô muito inspirado esses dias foi um 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 assunto que eu decidi falar aqui né e eu vou deixar vocês agora finalzinho agora para vocês verem um pedacinho de um vídeo que eu fiz aqui fora no condomínio no no condomínio que vieram dois três na verdade irmãos né da testemunha de Jeová para pregar e aí eu eu contei né que eu tinha uma amiga youtuber que ela era é testemunha de Jeová também eles ficaram super felizes e tal e aí é eu pedi para para eles mandarem um beijo né para eles falarem com ela e eles falaram eles mostraram o simbolozinho também muito bacana isso então é esse foi o vídeo de hoje tá espero que vocês tenham gostado desculpem aí por ter ficado esses dias aí sem postar é às vezes acontece comigo né acho que acontece com a maioria dos youtubers a gente ficar sem inspiração então é isso olha só bate a tudo eu vou deixar aqui na descrição do meu vídeo também um link para o meu canal de lives tá bom onde eu só vou fazer live então vocês vão lá também cliquem no no link eu vou deixar na descrição e nos comentários também vocês irem para o meu outro canal que é só de lá e está bom Luciano na real então é isso ó o vídeo de hoje foi isso espero que vocês tenham gostado um bate a tudo e tchau até o próximo vídeo deixa eu falar primeiro o amor eu tô aqui com dois irmãos de seus irmãos né que são das testemunhas de Jeová daqui eu já participei também daqui congregação no Monte Líbano é na verdade antes era ali no ainda tem né qual é aquela ali no Rancho Novo né e e agora é aqui no no Monte Líbano é na cidade de Nova Iguaçu aqui no Rio de Janeiro então é a irmã Nilma irmã Nilma e o Eric eles estão mandando um beijo para você tudo bem amor um beijo para você amor tchau muito bom tchau